Todo mundo fala assim, não, eu não sou acumuladora, nossa, minha casa é super limpa. Isso é o que eu mais ouço. A minha casa também é limpa, eu também sou organizada, só que a gente é acumulador. Não adianta a gente falar que não é, porque a gente é acumulador. Eu fiz as limpezas, né, que eu tô no quarto da minha filha e aqui tem um maleiro no guarda-roupa e eu tirei, assim, quatro sacos que você até postou lá, meus quatro sacos de papel que não fazia nem sentido. Então, o que eu fiz? Eu deixei elas verem primeiro, né, e depois que elas me quiseram ver, eu tirei algumas pequenas lembranças que foram coisinhas assim, que eu quero ainda guardar, mas eu vou sempre estar movimentando, né? Sim. Mas, assim, foram quatro sacos. Exatamente. Você postou lá, né? Foram quatro sacos de papel. Agora, essa semana eu tirei mais um saco, que a gente pode falar, todo mundo fala assim, não, eu não sou acumuladora, nossa, minha casa é super limpa. Isso é o que eu mais ouço. A minha casa também é limpa, eu também sou organizada, só que a gente é acumulador. Não adianta a gente falar que não é, porque a gente é acumulador. A gente pega muita coisa e guarda, guarda, no momento que faz um sentido pra você, mas depois não, né? Depois é coisas assim que você pode, que você vai olhar, você fala, nossa, pra que eu guardei isso mesmo? Que horror! Por isso que tem aquela técnica do 3M, pra estar revisitando, né? Guardou? Não passa o 3M, não passa ali, né? Sim. Agora, o que eu faço? Eu limpo e ponho uma data. Eu tenho um caderninho, né? Que eu anoto quando foi, pra eu dar uma olhadinha, pra ver se precisa. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, ah, isso aí é bobeira. Não é, gente. Ah! Não é, gente.